Tô tão fácil, fácil de se apaixonar Tô tão carente, carente de amar É tão fácil, fácil de me encontrar Quem quiser ou qualquer que quiser me amar É tão fácil, fácil de me apaixonar Tô tão, tão carente de amor Tô, tô tão carente, super me apaixonar Tô, tô, amor É tão simples, fácil de me conquistar Tô, tô tão carente, carente de amar Se quiser me conquistar É só me abraçar e me beijar Porque tô, tô quarente, carente de amor Tô tão carente, carente de amar É tão fácil, fácil de se apaixonar Tô, tô quarente, carente de amar É tão fácil, fácil de se apaixonar Tô, tô tão carente de amar Tô, tô quarente, carente de amar É tão simples, fácil de se apaixonar Tô, tô quarente, carente de amor É tão simples, fácil de me conquistar Tô, tô quarente, carente de amar Quem quiser ou qualquer que quiser me amar